No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como criar um link direto para direcionar ao e-mail de contato. Você tem um site e gostaria de aprender como direcionar um link diretamente para o e-mail de contato? Funciona assim, ao clicar no link, o seu cliente, amigo ou leitor é direcionado para a área de criação de um novo e-mail no Gmail, Outlook ou qualquer outro cadastrado como principal. Assim, o e-mail de contato da sua empresa é preenchido automaticamente na seção para ou destinatário. Então, é só preencher o assunto e a mensagem desejada no e-mail. Muito fácil, não é mesmo? Nossa, é muito fácil mesmo, olha. Eu tenho que concordar com isso. Como criar um link direto com o e-mail de contato no site? Passo 1. Primeiro, escreva a frase que deseja transformar em link. Por exemplo, entre em contato. Passo 2. Selecione as palavras que deseja transformar em link e clique no símbolo decorrente ou aperte CTRL-K se o seu site for WordPress. Se for outra plataforma, clique em Inserir URL. O processo é bem semelhante. Passo 3. Na área para inserir o seu URL, em vez de HTTP 2 pontos barra barra ou HTTP S 2 pontos barra barra, insira Maiuto 2 pontos. E o e-mail de contato. É Maiuto, não Malito. Maiuto. Não Malito. É o Malito. Maiuto. O que eu disse? Malito. E como é que é? Maiuto. Por exemplo, Maiuto 2 pontos contato arroba suaempresa ponto com. Passo 4. Confirme as informações do e-mail de contato e pronto. Aqui temos um exemplo de como isso funciona. Já com o texto publicado, a gente clica em entrar em contato. E ele abre diretamente o seu gerenciador de e-mail. Já com o e-mail inserido automaticamente em para. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL